Hoje é quadra educação. Não liga não, as férias estão chegando e eu vou ficando meio maluco. Saúde é amanhã. Hoje é educação. É que o que nós vamos falar de educação hoje tem a ver com saúde também. Sabe por quê? Um em cada quatro adolescentes do Paraná já experimentou cigarro. Por isso que eu tô falando que tem relação com saúde, tá? E aí que tá um problema muito sério. Quanto mais cedo a pessoa começa a fumar, maior a chance de adoecer por causa do fumo. Mas hoje nós vamos falar do seguinte. Como a gente, como pai, como mãe, como responsável, educa pra que os filhos não entrem nesse problema? Dá uma olhada. Eles não têm idade pra comprar e nem pra fumar, mas o cigarro é companhia de muitos adolescentes. Já, já experimentei uma vez, mas não gostei muito do gosto. Acho meio que estranho. Na arguilha eu gosto. Já na arguilha eu acho bom. Por causa do gosto e tal. O gosto é mais saboroso do que o cigarro. O cigarro tem o gosto da microtina, mas já o narguilha tem o gosto da essência, que às vezes é de chocolate, tem de tequila, tem vários sabores. Um recente estudo do Instituto Nacional do Câncer, que analisou o consumo de cigarro entre jovens, apontou que aqui no estado, a cada quatro adolescentes, um já experimentou cigarro. E mesmo os que não fumam, confirmam que esse é um hábito comum entre amigos da mesma idade. Cigarro não. Mas na arguilha? Na arguilha já, por festa, né, quase toda festa tem, daí já, já experimentei. Quanto mais cedo a pessoa começa a fumar, piores são as consequências pra saúde e maiores são as chances desse hábito virar um vício. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 80% dos fumantes no país acenderam o primeiro cigarro antes dos 20 anos de idade. Ainda mais perigoso que o cigarro é o narguilha, servido em um cachimbo coletivo de tabaco aromatizado, muito apreciado por jovens. O narguilha é pior que sem cigarros. Eu não estou dizendo que deve fumar o cigarro, mas também não deixar pensar a família que é mais fácil fumar o narguilha. Porque hoje o narguilha é muito fácil na roda dos amigos, porque tem aquele cheirinho, aquela cultura de passar um para o outro. Isso também é perigoso, que pode transmitir doenças, principalmente virais, de uma ponteira para outra, né? Risco de câncer, doenças respiratórias, pressão alta e diabetes são problemas de saúde relacionados com o cigarro. Por isso, proibir o consumo entre menores de idade é o que prevê a lei, mas não acontece na prática. Tem estabelecimentos que eles vendem sem perguntar a idade e liberam, ou se vai uma pessoa que aparenta ser mais velho, facilita também a compra do cigarro. Quanto mais tempo ele for utilizar o tabagismo, o uso da nicotina, ele vai ter mais dificuldade de tirar a longo prazo. Por isso, aquele adulto que começou na fase de adulto fumar é mais fácil para ele do que aquele adolescente que começou e hoje é adulto, vai ser mais difícil para a gente tirar isso dele. Esse cigarro industrializado que a gente conhece, todo mundo sabe que é um produto que foi inventado para viciar. Diferente do paieiro, aquele cigarrinho lá do homem do campo, do interior, é outra coisa completamente diferente. Esse cigarro industrializado é feito para isso mesmo, para que você fume e se vicie. A gente continua falando sobre esse assunto com o pedagogo, o Marcos Garcia, que está aqui para bater papo com a gente. Marcos, bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado, Riva, pelo convite. Agora, como é que a gente faz? Porque jovem, parece que um cigarro na mão para muito jovem é o sinal de que eu estou na vida adulta, mesmo sem ser adulto. Isso mesmo. Como é que a gente faz isso com essa moçada? Essa necessidade de autoformação que acontece com o adolescente nessa fase da vida, ali entre os 13, 15 anos de idade, é natural que aconteça, Riva, porque ele tem essa necessidade, ele tem esse anseio de chegar lá na vida adulta. E ele quer antecipar isso de toda forma e participar junto com os amigos, principalmente aqueles que já fumam com o cigarrinho na mão. É uma tentação que muitos não conseguem se manter distante, não conseguem mesmo. E, inclusive, Riva, um dado importante para os pais. Dentro do convívio social do jovem, quando ele tem um amigo ou amiga que fuma, isso é muito mais determinante para o ato dele fumar do que o exemplo de casa. Então, ele lá na escola, lá na rodinha dele, na rodinha lá fora, antes de entrar ou no intervalo de aula, ou enquanto está indo para casa, ele pega ali e vai pelo exemplo e vai na onda dos amiguinhos e começa a fumar. Agora, o que parece é que esse jovem, esse jovem de 15, 20 anos, ainda está nessa fase da rebeldia, a proibição é o que ele quer mesmo para continuar fazendo. Como é que a gente aborda esse jovem para trazer a consciência para ele que se viciar agora só vai trazer risco no futuro, Marcos? É, a questão aqui é você... é a coisa do proibido, né? É a coisa da dificuldade do acesso. Se você interrompe, se você cria uma repressão, você vai gerar no jovem uma curiosidade ainda maior. Ou até uma necessidade de contrapor à ordem do adulto, porque... Parece que é isso, né? Ele quer se afirmar, então ele vai. Não quer ir contra. Não, se há em uma ordem posta, quer ir contra. É isso aí. E ele vai nessa e piora a situação. Então, o que os pais precisam fazer? Os pais precisam conversar, diretamente, precisam esclarecer de maneira muito tranquila com o jovem que aquilo que ele está ali experimentando, primeiro é uma droga. Como toda droga, ela é viciante. É feita para viciar, né? Sim, ela é pensada industrialmente para gerar dependência, no caso aí, dupla. É química e é psicológica. E aí, esse jovem, ele precisa ser conscientizado através dessa conversa, muito tranquila com os pais. Aí vem a questão, e se o pai e a mãe são fumantes? Aí gera uma questão do exemplo. A questão do pai e a mãe ter a moral ou não ter a moral para conversar com o jovem. Para dizer para o jovem, olha isso, olha aquilo. Mas também há uma saída, Rila. Você pode dizer o seguinte, eu fumo como seu pai, eu fumo como a sua mãe. Mas eu não recomendo, porque eu estou passando pelos males e eu sou viciado e estou com dificuldade de abandonar esse vício. Então, eu não queria que você seguisse por essa trilha. Conscientizar. Conversar abertamente, com tranquilidade, sem repreender, sem proibir. Ir para conscientização e não para proibição. Nessa hora, se colocar no mesmo nível da conversa é fundamental. Exato. Gente, é essa abordagem, dizer, faz mal e quem fuma é feito para viciar mesmo. E se você fuma, dizer, eu estou tentando sair e não consigo. A gente conversou com o pedagogo Marcos Garcia, que trouxe para a gente essa ideia de como a gente abordar a molecada para evitar que sejam viciados em cigarro. Sabemos o risco que isso representa. Marcos, bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado, Riva, pelo convite. Valeu, obrigado. Até a próxima.